da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura. A presidência nos temos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Essa presidência informa que avoca para si a relatoria do Projeto de Lei 406-2023. Esta presidência informa que foram encaminhadas as mensagens 165-2024 e 166-2024, o seletivo do seu governador do Estado, recebidas as mensagens, determina a anexação do Projeto de Lei 406-2023. Segunda parte da ordem do dia, primeira fase. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas a apreciação em plenário. Projeto de Lei 406-2023, primeiro turno, altera as leis 15.301, de 10 de agosto de 2004, que institui as carreiras do Grupo de Atividades de Defesa Social do Poder Executivo. 15.293, de 5 de agosto de 2004, que institui as carreiras dos profissionais de educação básica do Estado. E 20.010, de 5 de janeiro de 2012, que dispõe sobre o sistema de ensino da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Autor, governador Romeu Zema. Autor, governador Romeu Zema. Passa-se a discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, deputada Beatriz Serqueira. Presidente, boa tarde. Boa tarde aos colegas aqui da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, a quem nos acompanha, a Secote está aqui nos acompanhando, os trabalhos. Presidente, eu peço vistas do parecer e já aproveito para explicar a quem está nos acompanhando que, quando a gente pede vistas do parecer, é para que nós possamos ter um tempo para analisar as alterações que foram propostas pelo relator. Nós chamamos uma audiência pública, que acontecerá na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, nesta quinta-feira, às 10 horas da manhã, com todas as secretarias envolvidas, convidadas. E esperamos, nesta audiência, poder nos debruçarmos no conteúdo daquilo que o governo discorda. Eu já tive acesso àquilo que o governo discorda, bem como ao parecer de vossa excelência, de modo que também a gente possa contribuir com o debate na perspectiva de aperfeiçoar. Eu já deixei muito claro ao comando da Polícia Militar e à direção do Colégio Tiradentes que eu não sou contra o projeto. A nossa dificuldade está na extinção de 7 mil cargos da educação básica. Esse é um problema grave que a gente precisa se dedicar para tentar equacionar, fortalecer o Colégio Tiradentes, como é a proposta da direção do próprio Colégio Tiradentes, sem que isso signifique enfraquecer a educação básica com a extinção de 7 mil cargos. Além disso, nós temos demandas importantes relacionadas a questões que são de correções históricas, de uma legislação no qual os professores da educação básica, os especialistas da educação básica do Colégio Tiradentes ficaram desde 2010, que é a legislação do subsídio. O fato da educação básica ter saído do subsídio não quer dizer que ele acabou para todo mundo. Nós conquistamos a saída do subsídio em 2015, mas duas carreiras importantes para a educação, no caso do Colégio Tiradentes, ficaram lá. E isso acarretou muitos prejuízos desde 2010. Nós estamos há 14 anos. Então, também é uma oportunidade para que nós possamos corrigir essas lacunas, esses problemas que essas carreiras enfrentam. Então, eu estou justificando o meu pedido de vistas. Eu tenho certeza de que, na audiência pública dessa quinta-feira, na Comissão de Educação, a gente vai conseguir aprofundar o debate, de modo a contribuir naquilo que for o melhor para o Colégio Tiradentes, sem enfraquecer a educação básica. Então, é esse o meu pedido de vistas, presidente, do seu parecer. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu não poderia deixar de me manifestar. Vossa Excelência, eu tenho procurado Vossa Excelência o tempo todo, tenho procurado o deputado João Magalhães, o líder de governo, tenho procurado o presidente desta Casa. Esse projeto, ao meu ver, já poderia ter sido aprovado pelo plenário dessa Casa há bastante tempo. O comando da Instituição Polícia Militar vem manifestando constantemente a preocupação com a aprovação dessa matéria. Lembrando, presidente, Vossa Excelência, que já ganhou experiência aqui, sabe da amplitude dessa matéria. Esse projeto, ele permitirá à Polícia Militar em ampliar as unidades do Colégio Tiradentes do interior. E os policiais e bombeiros militares aguardam ansiosamente a aprovação desse projeto. Para que aqueles que estão nos assistindo pela TV Assembleia saibam, o PL 406, eu gostaria só que a consultoria pudesse me assessorar aqui, dizendo a partir de quando que ele foi protocolado na Assembleia, porque eu já tenho o times de algumas comissões. Ele ficou lá na Comissão de Constituição e Justiça, eu ajudei o deputado Arnaldo Silva, compondo o coro, para aprovar. Depois ele ficou na Comissão de Administração Pública. Eu pedi perda de prazo regimental, conforme determina o regimento. Ficou por volta de seis meses na Comissão. Depois, mais seis meses e 20 dias na Comissão de Educação. Esse projeto, presidente, ele tem mais de um ano que ele está tramitando aqui nessa casa. O comandante da Polícia Militar não está... Foi publicado no dia 23 de março de 2023. Então, presidente, já tem um ano e meio que esse projeto está tramitando. Então, é necessária a aprovação dele, porque muitos policiais e bombeiros militares, presidente, que são bem diferentes de outras categorias de servidores, acabam sendo remanejados. Um vem do Sul, vai lá para o Unaí. Por exemplo, o pessoal do 28º Batalhão Unaí precisa muito da unidade do Colé Tiradentes e não tem. E muitas vezes são sacrificados com transferências de forma aqui em Belo Horizonte. O sargento, o comando da PM, manda ir lá para o Unaí. Chega lá, o filho dele estava estudando aqui em Belo Horizonte, no Colé Tiradentes. Chega lá, além de ter que pagar a escola, ele tem todo um contratempo. A aprovação do projeto, deputado Zé Guilherme, deputado João Magalhães, ele vai além de oferecer uma vaga para os filhos dos militares, que também pode ofertar vaga para civis, ele leva também segurança à família dos policiais e bombeiros militares, que são obrigados a servir no Estado inteiro, e está pronto a qualquer hora do dia ou da noite, quando o serviço lhe chamar, conforme dispõe o artigo 15 da Lei 5.369. Portanto, presidente, mais um pedido de vista, a gente entende, é o regimento interno, mas eu espero que o projeto seja aprovado com brevidade, porque nós precisamos levá-lo a plenário. O comando da instituição espera e aguarda ansiosamente pela aprovação. Agora, mais do que o comando, quem espera são os soldados, cabos, sargentos, tenentes, capitães, que são os servidores, que dão a vida a defender a sociedade, tanto da PM quanto do bombeiro militar. E eu espero que amanhã a gente possa apreciar essa matéria aqui na comissão e ele seguir para o plenário para a votação em primeiro turno. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Beatriz Serqueira. Presidente, eu acho que o meu trabalho parlamentar fala por si sobre como eu defendo os serviços públicos, como eu luto no parlamento pela pauta de valorização dos serviços públicos. Então, o meu debate no projeto 406 não é um debate contra, ou de restrição, ou de não reconhecer a importância do Colégio Tiradentes. Ao contrário, eu tanto valorizo como respeito que o parecer que eu apresentei na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia traz correções importantíssimas de um vácuo que professores e especialistas estão desde 2010. A gente tem uma situação absurda, escandalosa, do Estado remunerar por licenciatura curta, que nem existe mais. Amanhã eu vou levar a LDB na audiência pública da Comissão de Educação. O Estado remunera profissionais que estão em um colégio Tiradentes, em um sistema do Colégio Tiradentes, que é reconhecido pela sua excelência, pela sua importância, mas quem faz o resultado do Colégio Tiradentes acontecer, hoje, por exemplo, recebe por uma formação acadêmica que não existe mais, que a LDB, por exemplo, já resolveu. Nós temos que ter a maturidade de encarar isso e tentar resolver. Resolver. Não terá outra oportunidade, senão o projeto 406. A demora em relação ao 406, a tramitação do 406 está depositada no governo do Estado, que não responde diligência, que só respondeu diligência depois de questionado pelo conjunto da Assembleia Legislativa. Então, estou aqui aberta com a audiência de amanhã, estou espantada. porque, olha só, a Secretaria de Estado da Educação não está confirmada para vir amanhã. É sério que nós vamos passar por isso aqui amanhã? Aproveito e peço ao líder de governo que está aqui ao meu lado. Amanhã é uma audiência na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, que vai discutir uma proposta do governador de extinguir 7 mil cargos da educação básica, da carreira, da educação, da Secretaria de Estado da Educação. Não tem ninguém da Secretaria de Estado da Educação confirmado para participar dessa audiência. Nós convidamos a Secretaria de Governo e a Secretaria de Governo acha que ela é representada pela CEPLAG. Eu vou explicar de novo. Quando um deputado, qualquer deputado ou deputada, organiza a sua audiência pública, eu tenho a competência de dizer quais secretarias eu quero no debate público. A Secretaria de Governo é tão arrogante que ela ignora os convites. Aí depois vocês ficam com raiva quando o Rodrigues faz convocação, porque quem convida não é escutado. Aí parte para a convocação e acha ruim quando as convocações acontecem aqui em comissão. Cansada de convidar a Secretaria de Governo, que não vem nas audiências da Comissão de Educação quando convidada. Está aqui no site da Secretaria de Educação. Quem vai representar a Secretaria de Governo é a CEPLAG. Mas, se fosse suficiente só a CEPLAG, eu não convidaria a Secretaria de Governo. Ainda, nós convidamos a Diretoria de Educação Escolar do Colégio Tiradentes, que estará conosco. Mas o documento que eu tenho de rejeição do meu parecer não é da direção educacional da Diretoria de Educação Escolar do Colégio Tiradentes. O parecer que eu tenho rejeitando o meu parecer é do comandante-geral da Polícia Militar. Ele não vem amanhã? Ele só vem quando convocado em audiências da Comissão de Segurança Pública? É ele que está assinando, inclusive com erros. Eu quero ter oportunidade de esclarecer isso em audiência pública. Ele está assinando o parecer, rejeitando o meu parecer da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Ele não vem amanhã no debate da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Então, eu estou aproveitando a oportunidade e estou fazendo um apelo. A gente tem como resolver o que diverge em relação a esse projeto, se nós sentarmos e tivermos a dedicação para resolver. Agora, tentar passar na força bruta, aí é uma opção, de fato, que o governo pode querer ter. Esse projeto de lei não avançou na legislatura passada porque o governo não apareceu na audiência pública promovida na Comissão de Educação. Ele não esclareceu por que ele estava propondo, por exemplo, a extinção de um nível da carreira da educação básica. Isso foi corrigido. Isso foi corrigido. E só foi corrigido porque, desde o momento em que o projeto foi novamente protocolado, a gente questiona vários conteúdos dele, inclusive essa extinção de um nível da carreira do professor de educação básica, que é o nível de doutorado, que, sumariamente, o governo decidiu que o professor ia retirar o nível da carreira da educação básica. Então, é possível avançar. O que eu estou, de novo, esclarecendo, é possível avançar com a celeridade necessária. Eu sei que está em estudo um edital de concurso público para as carreiras do colégio Tiradentes. Isso é ótimo. Eu defendo o concurso público. A gente consegue avançar. Vamos sentar todo mundo na mesma mesa e vamos tentar avançar com esse projeto. Eu acho que nós deveríamos nos esforçar para evitar que, no plenário da casa, os nossos colegas deputados tenham que votar pela extinção de 7 mil cargos da educação básica. Eu acho que valeria a pena um esforço nosso para evitar essa situação de, no plenário, os colegas terem que votar, porque os cargos estão ocupados e, amanhã, nós vamos ter condições de debatê-lo em profundidade. Porque quem vem da CEPLAG vem com essa tarefa de esclarecer a ocupação desses cargos. Mas eu vou repetir. Seria muito importante que a Secretaria de Estado da Educação cumprisse o seu papel enquanto Secretaria de Estado da Educação e aparecesse amanhã na audiência pública. E, da mesma forma, todo mundo que está interessado para que esse projeto tenha celeridade, que a gente consiga avançar. Porque, quando aqui tem entendimento, tudo avança muito rápido. E tem o nosso compromisso e o nosso esforço para que a gente construa os entendimentos necessários. São essas as minhas considerações. E fazendo um apelo, aproveitando a presença do líder de governo daqui da casa, do líder de governo, do governo Zema, aqui na casa, para que a Secretaria de Governo apareça na audiência pública. Para que a Secretaria de Estado da Educação apareça na audiência pública. são convidados. Se eles são convidados, é porque eles são importantes para que eles participem do processo de discussão da audiência nessa quinta-feira. Obrigada, presidente. Obrigada pela sua gentileza e paciência em me escutar. Obrigado, deputada Beatriz Serqueira. O parecer está sendo disponibilizado para todos os deputados. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião, determina a lavatura do data e encerra os trabalhos. É porque ela que entende. Obrigado a você. Obrigado. 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 Obrigado.